Bom dia Alan, beleza? Já conhece meu sistema aqui né? Bora lá, Tube Screamer primeiro Esse aqui é o knob de drive, esse é o level e esse é o tone, tá? Karl Martin agora, tá? Esse pedal é fantástico, eu tenho um aqui em casa também O sujeirinho aqui é só passar um limpa contato no knob que você resolve, tá? Esse boost é independente Olha só A casa aqui é antiga, dá um pouco de choque na hora que mexe nos pedais Então por isso que eu tô funcionando com a palheta, tá? E aqui é o reverb, deixa eu... Primeira opção é o spring, né? E aqui a gente vai ter o modulate E o shimmer Time filter level E é isso meu querido, primeira leva aí Fala Alan, beleza? Continuando aqui meu querido Então Canal limpo do Ampli, tá? Tchau 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 Diferença considerável, né? Vamos lá pro Catalyst Um pouco mais de volume Um pouco mais de volume Um pouco mais de volume E é isso aí, o Catalyst Então, deixei pra gravar o Edden sozinho Porque ele é um pedal que funciona em 12 volts Quando eu liguei ele em série Com a mesma fonte, não rolou Teria que ser uma fonte com saída Isolada, né? Não é o que eu tenho aqui Bom, vamos lá Ele é um prep de baixo, né? Então não dá pra fazer muita coisa aqui Vou colocar o cap do braço Eu tô sem baixo aqui no momento Esses knobs aqui Eles tem uma espécie de trava Aqui no meio Então é legal que você sabe Quando tá em 12 horas, né? Tem os switches aqui de Bass Boost Mid Shift O Master O Compressor Em Race E o Ganho, né? O Ganho tá bem aberto Então Vamos pro Ganho aqui Beleza? Mid Shift Bass Mid, Trouble, Compressor É muito segredo, né, cara? A ideia é mostrar que funciona Tá tudo em ordem aí Beleza?